E ainda falando sobre educação, centenas de alunos da Rede Pública Estadual participaram de um aulão preparatório para o Enem no último sábado. Na oportunidade, foram revisados os conteúdos de matemática básica. Mais de 300 alunos da Rede Pública participaram do primeiro aulão do Enem. Para eles, uma boa oportunidade de revisar os conteúdos das disciplinas. Dá oportunidade até pessoas que não fazem o próprio pré-vestibular, que não tiveram como entrar no pré-seede, poder revisar os assuntos e ter uma melhor fixação do que o professor passa na sala de aula. No auditório, olhares atentos às dicas dos professores e tudo devidamente anotado. A aula foi de matemática básica. O objetivo da disciplina é reforçar o raciocínio lógico e o repertório sociocultural exigidos no Enem. Conceitos básicos, tipo operações, números decimais, MMC, MDC, algumas coisas que envolvam essa parte que a gente chama de base, que é a parte basilar, ou seja, é o alicerce para matemática. A funcionária pública Luzinete é um exemplo de que nunca é tarde para aprender. Aos 65 anos, vai prestar vestibular para o curso de Engenharia Agrônoma. Para dar sequência aos conhecimentos, evoluir, avançar sempre e, para mim, nunca é tarde. A expectativa é de um grande número de aprovações. O último levantamento que a gente fez, a gente já contabiliza mais de 4.800 alunos aprovados, isso juntando alunos da rede pública estadual de ensino e os alunos do programa pré-universitário. E a gente espera que, nesse ano, a gente consiga, com êxito, um número bem maior acima disso. Boa sorte nos estudos aí, a dona Luzinete e todos os alunos.